Salve pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica muito especial, que é o exercício do pilar mediano para equilibrar os seus chakras. Mas para que serve isso, você poderia me perguntar? Para quando você vai fazer algum tipo de trabalho intelectual, trabalho que requer foco, pensamento, quando você está com desequilíbrios emocionais, desequilíbrios energéticos, ou você sente alguma ação espiritual que está te atrapalhando, não está deixando você trabalhar direito, ou você ter o seu equilíbrio, aquilo que foge da normalidade, aquilo que não está te deixando legal, então esse é o momento de você fazer esse exercício. Vocês já estão prontos aí? Então o que você vai precisar? Uma cadeira confortável, você vai sentar e vamos começar, ok? Mas é, logo depois da vinheta. Antes da gente começar o nosso exercício, vamos dar uma explicação para vocês do que são os chakras, o que é exatamente esse exercício, para vocês entenderem e poderem praticar tantas vezes quanto vocês precisarem na vida de vocês. Bom, os chakras são o que? Vórtices de energia, que estão situados no intermédio do nosso corpo físico e do nosso corpo astral, que é o nosso corpo espiritual. Esse corpo chama-se duplo etérico ou corpo energético. Lá estão os chakras. O que é que os chakras fazem para a gente? Os chakras, eles captam a energia kundalini, energia que flui do centro da Terra para cima, é uma energia telúrica, de carga negativa, e captam a energia prânica, que vem do Sol astral, então flui de cima para baixo. Há um choque de encontro entre as duas polaridades, positiva e negativa. E, obviamente, vocês sabem que quando existe carga negativa e carga positiva se encontrando, forma o quê? Um ciclone, certo? Um cicloninho. Então, o que são os chakras? Pequenos cicloninhos que recebem carga prânica de energia positiva e carga de energia telúrica, chamada de kundalini. Há uma alquimia espiritual e energética que transforma essas duas energias em bioenergia que nós precisamos para o nosso corpo físico, para a manutenção das nossas vidas. Bioenergia, obviamente, carregada fortemente de prana e de kundalini também. Muito bem. O que faz, então, os chakras? Eles remetem essa energia para o nosso corpo físico, porque os nossos corpos energéticos, o nosso corpo astral, eles estão interpostos ao corpo físico, como se fossem camadas de uma cebola. Então, eles remetem essa energia para o corpo físico, então vai irrigar todo o nosso corpo através do fluxo sanguíneo, e nós vamos magnetizar o nosso corpo com a nossa bioenergia. Nós vamos preenchê-lo com bioenergia, que é a energia vital que nós precisamos para tudo nas nossas vidas. E é claro que a gente tem que estar com o positivo e o negativo equilibrados. O positivo, ele vem, ele é oriundo da nossa respiração. Então, é toda a energia que provém do elemento ar. Então, magnetiza o nosso corpo com energia positiva. E a energia negativa é proveniente da nossa alimentação, elemento fogo. Então, a somatória das duas precisa estar entre os pilares, no pilar mediano, em total equilíbrio. Quando nós estamos em total equilíbrio, os chakras que transmitem essas energias, emitem essa onda de energia para o corpo físico, e essa energia se expande através do nosso corpo, em milhares de filamentos, formando aquilo que a gente chama de aura, ou aura da saúde. E essa aura já foi até fotografada por uma máquina, já faz muito tempo foi criada uma máquina chamada Máquina Kirlian, que tira as fotos da coloração das auras, da aura, e pode informar se a gente está num estado de saúde equilibrado, ou se a gente está com algum tipo de problema. O que acontece? Quando nós estamos com nossos desequilíbrios emocionais, espirituais ou energéticos, automaticamente os chakras, eles desequilibram. E por desequilibrar, a transmissão dessa bioenergia para o corpo não é homogênea. Então, acaba criando buracos dentro da nossa aura. E digamos que a gente está, de repente, com o nosso emocional inflamado, com algum tipo de problema grave. Então, o que acontece? Torna a coloração da nossa aura mais densa, tom sanguíneo, tons escuros, e abre buracos também, que facilita o quê? A ação de entidades obsessoras. E essa aura não é só a aura de proteção contra entidades espirituais, energias negativas, energias densas. Não. Também, quando a gente está com a nossa aura da saúde plena, a gente praticamente não fica doente. Ele tem esse outro detalhe que é muito importante. Então, esse exercício do pilar mediano, ele serve para muitas coisas, como principalmente magnetizar o seu corpo para que você fique bem. E você estando equilibrado, você vai ter todas as conquistas na sua vida que você quer. Tá certo? Vamos começar agora? Então, vamos lá. Vamos sentar numa poltrona, bem confortável, tá? Põe as suas mãos, vamos relaxar, coloque sobre os joelhos, já feche os olhos, tá? Feche os olhos, relaxe, vamos respirar, a respiração de dois quartos. Você aspira, contando mentalmente até quatro, prende a respiração contando até dois, expira contando até quatro, prende contando até dois, então você vai fazendo este movimento, calmamente, até que você não precisa contar. Então, você vai... Então, você aspira, segura um pouquinho, expira. Vá nesse ritmo respiratório, tá certo? Então, agora, nós vamos vibrar as cores, tá? E o primeiro chakra é o chakra coronário, que está no topo da cabeça. Nós vamos vibrar a energia de tom branco cristalino, um branco meio cristal, um cristal de quartzo, mais ou menos. Então, nós vamos mentalizar uma bola de luz, tá? Mais ou menos do tamanho de um pires. E essa bola de luz, ela está no topo da nossa cabeça, e você mentaliza, enquanto você respira, essa energia descendo pelo topo da sua cabeça, e vai magnetizando todo o seu corpo, o seu rosto, e você vai sentindo um bem-estar. e quando você sentir que essa energia penetrou no seu corpo, através do topo da sua cabeça, Então, você vai entoar o mantra Esse mantra são os nomes de Deus em hebraico E significa eu sou, tá certo? Então você vai fazer por sete vezes esse mantra Bem concentrado Enquanto você mentaliza essa energia Penetrando pelo seu corpo Não tenha pressa, tá? Toma o tempo que for necessário Aí você vai fazendo E você vai começando a sentir o exercício Fazer um efeito sobre você, tá? Agora nós vamos para o segundo chakra E nós vamos mentalizar agora o azul índico É o azul índico que vai exatamente no chakra frontal Que é localizado mais ou menos aqui Entre as sobrancelhas, tá? Então você vai pensar numa bola de luz azul índico Essa bola de luz vai chegando no seu chakra frontal E vai preenchendo os seus olhos com essa energia de tom azulada Certo? Agora você vai entoar o mantra I-O-V-A Que significa o Senhor dos Deuses Então vamos lá I-O-V-A I-O-V-A Tá certo? Então você faz isso por sete vezes Entoando esse mantra Com muita calma E mentalizando esta energia Que vai abrindo o seu terceiro olho A sua criatividade, tá? O seu terceiro olho também Para enxergar quando tem alguma coisa Que pode estar te perturbando Então mentalize com calma Continue com a respiração Certo? Vamos seguir em frente agora Agora nós vamos mentalizar Uma luz de tom azul cristalino E esse azul cristalino Vai exatamente no chakra laríngeo Na altura da sua garganta Aqui no pescoço Então você vai magnetizar Pensando nessa energia Que vai preenchendo toda a sua garganta Vai descendo aqui As suas cordas vocais Tá certo? Para que você possa se expressar Sempre da melhor forma possível Para que as pessoas possam entender plenamente Aquilo que você tem para dizer Que é muito importante Certo? Então vamos equilibrar agora O chakra laríngeo Pensem nessa energia azul cristalino Enquanto você vai pensando Pensando Enquanto ela está preenchendo O seu corpo Não esqueça da respiração Então você vai dizer I-O-Va-E-Lohim I-O-Va-E-Lohim Lembro Que é para fazer sete vezes Tá? Significa I-O-Va-E-Lohim O Senhor Deus de toda a criação Tá bom? Muito bem Agora vamos seguir em frente Agora vamos vibrar Você vai mentalizar Tá? No seu coração Na altura do seu coração Uma luz verde Muito importante Agora vamos purificar o nosso coração Luz verde Para tirar todos os sentimentos ruins Nocivos, negativos Vamos equilibrar o nosso emocional Plenamente Vamos pedir total equilíbrio Tá? Então mentalize A luz verde Sobre o seu coração Vá mentalizando Aquela bola de luz Do tamanho de um pires Tá? Mas no formato de bola Que vai preenchendo Entrando no seu coração Vai purificando Tá? É o nosso chakra Cardíaco Né? Então vai purificando O nosso chakra cardíaco Vai purificando tudo Tá? E você vai Entoar O seguinte mantra I-O-Va-Eloa-Va-Date I-O-Va-Eloa-Va-Date Isto significa O Senhor Deus da Sabedoria Então vá mentalizando E se concentrando na luz verde Enquanto você repete Por sete vezes Ok? Vamos ao próximo agora Agora você vai mentalizar Da seguinte forma Tá? Você tem aqui O chakra Do plexo solar Tá? E logo abaixo Você tem O chakra O chakra Básico Tá? Que se localiza nos órgãos sexuais Muito bem Então você vai mentalizar o seguinte Aquela luz verde Que está aqui No seu chakra cardíaco Ela desce Mentaliza ela descendo Passa Aqui pelo chakra Do plexo solar Toma a cor alaranjada E desce até a região Dos órgãos sexuais Onde ela vai tomar Uma cor Vermelha cristalina Tá? Então vai irrigando Toda essa região Com uma cor Vermelha cristalina Pra harmonizar Na questão de sexualidade Pra você ficar bem Tá certo? Então vai harmonizar Plenamente nessa região Então vermelho Cristalina Enquanto isto Você vai Entoar O mantra Shadai Elkai O Senhor Deus Todo-Poderoso Então vamos lá Shadai Elkai Shadai Elkai Sete vezes Certo? Muito bem Agora nós vamos Pra última parte Essa energia de tom Cristal Vermelho cristal Vai descendo agora Até os seus pés Quando deste vermelho Torna uma tonalidade Castanho Meio cobreado Assim Cristalino Tá certo? Mas numa tonalidade escura Então vai lá pra baixo Que representa A terra Até Malcute A terra Então nós vamos agora É a nossa base Né? Os nossos pés Então nós vamos Magnetizar os nossos pés Com energia Pra que eles possam Nos levar sempre Nos lugares corretos Que a gente possa Caminhar Sempre para frente Certo? Então muito importante Essa energia Para equilibrar Todo o sistema Nosso corpo Até porque As pessoas sabem Que nos pés Né? Existem pontos Reflexivos de energia Nos meridianos Que servem O corpo inteiro Então vamos harmonizar Os nossos pés Vamos mentalizar agora Essa cor Castanho Meio cristalino Meio marrom Tá? Então mentaliza essa cor Vai descendo Nos seus pés Mentalize E agora nós vamos Vamos para a última parte Do nosso exercício Então vamos lá Vamos ficar de pé Até agora Vamos começar a fazer a nossa respiração Então nesse momento Você sente a energia É a energia que vai percorrer Que vai percorrer o seu corpo Ela vai descer do topo da sua cabeça Pelo lado esquerdo do corpo Então ela vai Então ela vai e desce pelo lado esquerdo do corpo Circula Volta pelo lado direito Vai Sobe até o topo Enquanto isso você vai mantendo A sua respiração Tá certo? Então vai Vamos fazer por quatro vezes A energia circular Circulou Mantém a respiração A energia está circulando Mantém a respiração Tá Agora Nós vamos parar Quando for a quarta vez Parou aqui no topo Então agora ela vai descer Pela sua frente Vai descer Até os seus pés E vai subir Pelas Pelas pernas Né? Subindo pelas costas Volta até o topo Por quatro vezes Essa energia Vai estar circulando Né? Seu corpo Vai mantendo os olhos fechados Vai fazendo Mentalizando Né? A energia circulando Sinta a energia circulando Tá certo? E agora vamos à parte final A parte final Você mentaliza Os seus pés Tá? Então agora você vai ter Uma energia Em forma de arco-íris Pense no arco-íris Né? Esse arco-íris está Sobre os seus pés Então essa energia Vai magnetizando Vai subindo Pelas suas pernas Subindo Passando pelo genital Pelos genitais O plexo solar Né? O chakra cardíaco Vai subindo Até o topo Da sua cabeça E emana Uma energia Multicores Que é lançada Pelo topo Da sua cabeça E abraça Todo o seu corpo De novo Voltando pelos pés Subindo E dando a volta De novo Né? Fazendo este movimento Em volta do seu corpo Então é uma energia Em forma Com as cores Do arco-íris Certo? Muito bem Você faz isso Por quatro vezes E o exercício Está encerrado Veja bem pessoal Nesse exercício Você recebeu As energias Que vieram do céu Desceram Até o coração Da terra Nesse momento Enquanto elas fizeram isso Ativaram Todos os seus centros De força Todos os seus centros De luz Para que você Mantivesse Um equilíbrio Saudável Faça o exercício Com muita calma Ele é bem simples Você pode ir lendo No começo Tá? E você vai ver Que é bem fácil Fazer Tá? Se eu desejo Sucesso No seu exercício Que você Fique realmente Equilibrado Fique muito bem Tá certo? E se vocês gostaram Não esqueça de deixar o like Aí pra gente E você que está assistindo Que não se inscreveu No canal Não perca tempo pessoal Se inscreva no canal Acione a sinetinha aí Que tem mais coisa boa Chegando aí Tá bom? Um abração Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau